O Corinthians é o Corinthians com o Roger ou sem o Roger Guedes. O Corinthians já sobreviveu à saída de jogadores, inclusive, muito melhores que o Roger Guedes. É claro que ele é um jogador... Quem vai? Lembra? Vários. O Corinthians teve o Ronaldo, o Corinthians teve Garrincha, o Corinthians teve Rivelino, o Corinthians teve Marcelinho Carioca, o Corinthians teve Edilson, Luizão, quem mais? Sócrates. O Ronaldo com o seu do Corinthians já estava... Continuou ganhando depois de todos eles. O Corinthians... Enfim, o Corinthians segue sem o Roger Guedes. É claro que o Corinthians vai perder um jogador com capacidade de decisão muito importante. O Roger Guedes, durante os jogos, muitas vezes ele nem fazia grandes jogos, mas ele era o cara que definia, que concluía, que fazia o gol. E é claro que é muito ruim perder um jogador desse, principalmente às vésperas de uma decisão. Mas, eu não duvido do time melhorar coletivamente sem o Roger Guedes. Porque, muitas vezes, o time jogava para o Roger Guedes. O Michael deu uma entrevista recentemente falando que agora está jogando em uma posição, porque antes estava se sacrificando em outra para ocupar o espaço de marcação para dar liberdade ao Roger Guedes. Enfim, acho que o time pode ficar mais equilibrado e, quem sabe, as bolas também não começam a chegar mais para o Yuri Alberto. Então, é claro, era melhor ter o Roger Guedes nesse momento. Mas, perder o Roger Guedes não acho que faz o Corinthians perder junto os seus objetivos de vista. Não, dá sim. E, na cabeça do clube, o Matias Rojas pode ser esse substituto. Talvez, uma posição um pouquinho mais diferente, jogando mais pela direita ou tudo mais. Mas, creio que o Corinthians e o Luxemburgo vão encontrar um novo jeito de jogar com, privilegiando ali, né? Com o Matias Rojas e o Yuri Alberto, com o Renato Augusto vindo de trás. Acho que o Watson é quem vai entrar no time. É, eu concordo com o Salazar, o Roger Guedes tem aquela individualidade que poucos jogadores do Corinthians têm. Eu acho que o Corinthians, sobretudo pela falta de conjunto, pela falta desse coletivo, que agora, aos poucos, está começando a adquirir com o Luxemburgo, ficou muito refém da individualidade do Renato Augusto e do Roger Guedes. Ora o Renato Augusto decidia jogos, ora o Roger Guedes decidia outros jogos. Sem o Roger Guedes, para mim, o Yuri Alberto vai ser o principal beneficiado. Porque em muitas partidas do Corinthians nessa temporada, o Yuri Alberto deixava de receber a bola, se movimentava para abrir espaço para o Roger Guedes entrar e fazer muitos gols. E eu acho que o sucesso do Roger Guedes nessa temporada passa muito pela solidariedade do Yuri Alberto, que em muitos momentos tomou porrada, aguentou essa crise de gols, essa seca de gols, e talvez agora, sem o Roger Guedes, possa voltar a ser talvez o protagonista do ataque do Corinthians. Ainda mais se o Rojas jogar na posição do Roger Guedes, que é o cara que vai fazer a bola chegar para o Yuri Alberto. Exatamente, e deu para perceber isso ontem, deu para perceber isso ontem. O Yuri Alberto, a impressão que eu tenho é que ele, inclusive, fez essa autoanálise, e falou, bom, agora é comigo. Agora sou eu. Chamou a responsabilidade o jogo inteiro. Agora já ajoelhou, já resolveu. E quando teve o pênalti, era o Maicon para bater. E ele vai lá e pede para o Maicon, deixa eu bater. A impressão que deu é que ele estava querendo dar uma resposta, agora é comigo. Deixa a responsabilidade. É isso aí, Yuri Alberto, está contigo, meu filho, agora mostra que veio. Deixa eu só fazer aqui uma correção.